Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Maria Artes e Culinária. Como vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem e tenham um ótimo dia. Hoje nós estamos aqui de volta para mais uma receita e hoje nós vamos estar fazendo croclete de carne moída. Então para nós começar nossa receita nós vamos precisar de meio quilo de carne moída. Eu estou usando a carne que é o acém porque ela tem uma gordurinha, então fica mais gostoso. Voltamos a precisão de duas xícaras mais ou menos, gente, aqui tem duas xícaras de 240 ml cada uma de farinha de trigo, mas se você precisar de mais é só você acrescentar e de acordo como você for fazendo a massa e você vai vendo se precisa ou se só isso aqui já basta. 100 ml de molho de tomate, salsa e cebolinha a gosto, uma colher de sopa de manteiga, duas xícaras de água, dois dentes de alho picado, meia cebola picada, duas colheres de sopa de óleo, sal a gosto, manjericão e curry a gosto também e o queijo ralado que é opcional, gente. Eu gosto de colocar porque fica, a massa fica gostosa, fica com gostinho muito bom, mas é opcional, se vocês não tiverem ou não quiserem colocar, aí vai dar vontade de vocês, mas eu aconselho a colocar um pouco, aqui tem 50 ml, eu aconselho vocês a colocarem porque fica muito gostoso, gente. Então vamos para a panela e nós vamos usar uma panela só. Isso aqui vai ser tudo feito numa panela só, gente, não vai precisar sujar mais nada, só essa panela. Então vamos lá para a nossa receita? Eu vou estar colocando aqui o óleo e qualquer dúvida, gente, a receita eu coloco lá na descrição, lá no comentário, tem tudo lá explicadinho para vocês a quantidade de cada ingrediente que eu estou usando. Vou colocar a cebola e deixar ela dar uma murchadinha antes de colocar o alho. Eu não sei se vocês gostam, gente, mas eu gosto muito de usar a cebola roxa, só que como ela acabou, eu tive que usar a cebola amarela mesmo, tive que usar a comum, mas eu gosto muito de estar usando a cebola roxa. Olha, já deu uma murchadinha, tá meio amarelinha, agora eu vou colocar o alho e vou deixar ele também dar uma douradinha. Enquanto a gente espera aqui, gente, não se esqueçam de compartilhar nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para dar aquela força lá, para fazer o nosso canal conseguir chegar a muitas outras pessoas, compartilhar com eles, deixar aquele like, porque é através do like de vocês que eu consigo saber se vocês estão gostando da receita ou não. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar lá no comentário. Ou então, assim, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram, que faça diferente, vocês botem lá no comentário, que se tiver o meu alcance, eu vou fazer para vocês. Bom, mas ela já está dourando, então agora eu vou colocar a carne. Agora eu vou deixar a carne dar uma douradinha, soltando aqui toda, dando uma douradinha, pegando o gostinho dos temperos, e aí nós voltamos com o resto dos ingredientes. A carne já está bem cozidinha, olha, bem cozidinha, bem soltinha. Agora sim, gente, agora eu vou estar colocando o sal. O sal você só deve colocar depois que a carne está já assim cozidinha, que ela já silhou. Coloquem o sal a gosto, gente, mas comecem colocando pouco, porque como vai colocar ainda o curry, ele é um pouquinho salgado, então eu aconselho a vocês colocarem um pouquinho de sal. Depois, antes de colocar a farinha de trigo, aí vocês dão uma trovadinha no caldo para ver se realmente está bom de sal. Agora eu vou estar colocando aqui a salsa e a cebolinha. Vou colocar também um pouco de manjericão e um pouco do curry. Vou dar uma misturadinha. vamos colocar o extrato. Isso aqui é um molho de tomate. Vamos estar colocando a colher de manteiga, que essa manteiga aqui, gente, vai poder fazer com que a nossa massa fique bem soltinha, entendeu? A massa macia e maleável que você consiga trabalhar, porque senão ela pode acabar ficando uma massa grudenta, aonde você não consegue trabalhar com ela direito. Então, essa manteiga que a gente coloca é para isso. Só queria ajudar a deixar a massa bem maleada, para que você possa trabalhar com ela tranquilo. Vou estar aí colocando aqui, gente, queijo ralado. É o que eu falei para vocês. Queijo ralado é opcional. Vocês botam se quiserem. Eu gosto de colocar porque a massa fica muito gostosa. Vamos dar uma misturadinha aqui só para pegar um gostinho. Eu gosto de deixar sempre ferver um pouquinho assim, para pegar um gostinho. E agora vamos colocar as duas xícaras de água. Essa xícara aqui, gente, é de 240. Cada xícara dessa. Vamos mexer. Olha que porra bonita. Só assim já está gostoso para comer, gente. Só essa carninha refogadinha já está uma delícia para comer. Agora eu vou deixar aqui para ele levantar a fervura. Quando levantar a fervura, aí é que nós vamos colocar a farinha de trigo. E vamos mexer, mexer até a massa ficar bem cozida e desgrudar do fundo da panela. Então vamos aguardar ela ferver. Olha, já está fervendo. Agora nós vamos acrescentar as duas xícaras de farinha de trigo. E vamos mexer para cozinhar. Se você sentir que a massa está mole, aí você pode estar acrescentando mais farinha de trigo. Mas nós começamos fazendo com duas xícaras. Se precisar, nós colocamos mais. E essa farinha de trigo, gente, é farinha de trigo especial. Não é com fermento, não. Vamos dar uma abaixada no fogo. Você abaixa um pouco o fogo para poder você estar cozinhando a massa. Você mantém o fogo baixo. Vai virando. Vai espalhando a massa até ela ficar bem cozida. E continua assim, gente. Vai continuando fazendo isso até vocês verem que ela vai soltar bem do fundo da panela. E você vai sentir que ela está bem encorpada na carne já e que já está cozida. Olha só, gente. Ela já cozinhou. Está bem cozida. Agora eu coloquei ela aqui em cima da pedra aqui na mesa. E abri ela para poder ela dar uma esfriada. Quando ela estiver morninha, não precisa você botar a mão nela quente assim não, gente. Quando ela estiver morninha, aí vocês vão dar uma sovada nela. Vocês vão pegar e vão sovar. Quando eu estiver fazendo, eu vou mostrar para vocês. E, gente, só as duas xícaras de farinha de trigo bastou. Pelo menos a farinha de trigo que eu usei. As duas xícaras que eu coloquei da farinha que eu usei, ela bastou. Não precisou de mais nenhuma. A minha xícara de 240. Só as duas xícaras de 240 já ficou ótima. Porque você tem que ir misturando a massa também para deixar ela cozinhar. Se você tacar muita farinha, pode ser que ela fique dura e você não consiga cozinhar a farinha. E você tem que cozinhar porque faz mal você comer essas coisas com farinha que ela não é bem cozida. Isso faz mal. Então agora eu vou aguardar dar uma esfriadinha. Vou sovar e começar a fazer os croquetezinhos neles. Então vamos esperar? Olha, já esfriou. Está só morninha agora. Então agora eu já posso sovar ela. É o que eu vou fazer. Vou dar uma sovada. Você não precisa passar nada na mesa. Se você não tiver, gente, uma mesa assim com pedra, vocês podem colocar num tabuleiro. Isso não vai impedir de vocês fazerem nada, não. Vocês colocam no próprio tabuleiro. A sovada dele é leve, gente. É só para poder misturar. Porque como nós colocamos para esfriar, ele esparramou. Então a gente só sova para esfriar. Agora vamos começar a fazer os croquetezinhos. Eu vou fazer assim, tamanho de festa. Não vou fazer grande. Eu vou fazer assim, no tamanho de festa, assim, gente. Olha. E o que eu falei para vocês, que aquela manteiga é para isso, ó. Para poder você manusear a massa na mão, sem ter problema nenhum. E eu vou ficar aqui fazendo as croquete todas. Depois eu volto para mostrar para vocês como que eu vou passar elas na farinha e no ovo. Bom, olha. Eu já enrolei as croquete todinhas. Olha. Deu bastante croquete. E agora eu vou estar passando aqui no ovo e na farinha de rosca. E depois nós vamos levar a fritar. Para vocês verem como é que fica. Olha, fica durinho, tá vendo? Fica bem consistente. Não desfaz. Você pode trabalhar com ele tranquilamente. Não gruda na mão, ó. Porque a mão, justamente aquela manteiga, é para deixar bem oleosa a mão. Então, não gruda na mão. Olha, eu já passei aqui. E se vocês quiserem colocar para congelar, é só vocês botarem assim. Bota no freezer ou no congelador para ele congelar. Quando ele estiver bem durinho, vocês podem estar colocando dentro de um saco plástico. Ou dentro de um potinho com tampa. E conservar eles dentro do congelador ou do freezer. E quando vocês forem fritar, vocês tiram a quantidade que vocês vão querer fritar. Deixem ficar pelo menos uns 5 minutinhos. E podem fritar em óleo abundante e quente. Eu já estou fritando uns ali, gente. Esse daqui eu já deixei que eu vou colocar ele no freezer para congelar. Eu não vou fritar todos agora, porque eu não vou comer tudo isso agora. Então, eu já estou fritando uns ali. Depois eu vou estar mostrando para vocês ele frito. E esse aqui eu já vou levar direto para o freezer. Olha, gente. Já estão fritando aqui, olha. Estão fritando. Quando eles estiverem douradinhos, está no ponto de tirar. Então, vamos deixar eles fritarem. Quando eles estiverem douradinhos, eu vou mostrar para vocês se eles já no pratinho arrumado fritam. Olha, já ficou fritinho. Eu fritei só esse bocado, porque eu não vou comer aquilo tudo, né? De uma vez só. Então, eu fritei esse daqui que é para mim e para minha filha. Nós duas vamos provar para ver como é que ficou. Porque ela está aqui me enjoando que ela quer provar uma croquete para ver o sabor que ficou. Olha só, gente. Eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês como é que ficou por dentro. Olha, ela fica bem macia, olha. Está saindo fumaça, vocês estão vendo? Bem fritinha, gente. Olha. Então, eu vou dar um pedaço para ela. Porque se eu comer, vocês podem achar suspeita porque fui eu que fiz. Então, olha. A mãozinha dela aqui. Olha. A mamãe vai dar um pedaço para ela provar. E aí, filha? Muito bom. Está gostoso, não é? Hum-hum. Não fica uma delícia torradinho? O queijo ralado não dá um sabor diferenciado? Sim. Mãe, está muito bom. E aí, você faz em casa. Aí, viu? Não fui eu que falei. Foi a minha filha, gente. Então, vocês não vão suspeitar. Eu não estou enganando. Porque foi ela que falou para vocês fazerem. Então, fiquem aí com essa receita deliciosa. Não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, gente. Deixar aquele like. E também compartilhar com outras pessoas. Para que elas possam também estar aprendendo a mesma receita. E possam estar fazendo também essa delícia. Então, um beijo para vocês. E até o próximo. E aí, gente.